O Bolo de Legumes com Presunto e Queijo 1 cenoura picada cozida e 1 beterraba picada cozida, 100 gramas de queijo mussarela, mais ou menos umas 4 a 5 fatias, 100 gramas de presunto defomado, mais ou menos 4 a 5 fatias, 2 tomates picados médios, 2 colheres de sopa de açúcar, 3 ovos inteiros, 2 colheres de queijo ralado, 1 xícara de azeite, 1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher rasa de sal, 1 colher rasa de orégano e fermento de bolo. Então bora começar? Vamos lá! Em uma tigela, coloque os ovos. Acrescente a cenoura e a beterraba cozidas, descrescadas e picadas. O queijo, o presunto, o tomate, a farinha de trigo, o azeite e o leite. Mexa bem os ingredientes e acrescente o fermento de bolo. Coloque um pouco de leite para misturar o fermento e misture bem. Para finalizar, coloque 2 colheres de tempero verde. Unte uma forma com óleo. Ligue o forno na temperatura máxima. Coloque a massa na forma untada. E leve ao forno na temperatura máxima por 10 minutos. Depois de 10 minutos, baixe a temperatura e deixe aproximadamente mais 30 e pronto. O nosso bolinho de legumes. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar aquele legalzinho lá, aquela curtidinha. Se inscrever no nosso canal para acompanhar as novas receitinhas que nós estaremos postando segundas, quartas e sextas. Beijo, fico com Deus. Tchau. Quando tu disser, tu olha lá para a câmera, diz e aí tu coloca, tá? Só diz o queijo. 200 gramas de queijo. Presunto e queijo. Presunto. Presunto. Eu não tenho quatro. Tá certo. É isso aí. Cada vez que vai colocar a sua dívida, não precisa dizer as gramas porque a gente já disse. Agora que ele sente o açúcar. Agora que ele sente o açúcar. Acrescente o sal. Olha lá, olha lá. Acrescente agora o sal. É bom. É saudável. Ah, isso aí. Quando eu sabia, boa. Não tem mais força nas mãos, né? Não tem mais força nas mãos, né? Essa gente é meio doidinha. Não tem mais força nas mãos, né? Não tem mais força nas mãos, né?